E uma decisão tomada hoje em Brasília definiu que o motorista não é empregado do Uber. Para o comentarista Paulo Eduardo Martins, a decisão é importante para a economia do país. Por incrível que pareça, uma notícia positiva vinda da Justiça do Trabalho. É que o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, decidiu que não há vínculo empregatício entre o motorista e a Uber. Aquela empresa do aplicativo que faz o intermédio de caronas, caronas remuneradas. Todo mundo usa praticamente e que proporciona oportunidades de trabalho para quem precisa e quem se dispõe. Havia muito questionamento a respeito disso. Muitos motoristas que aderiram ao Uber acabavam questionando na Justiça do Trabalho, pedindo o vínculo, o reconhecimento de vínculo empregatício. E o TST disse que não, não tem. E isso mantém o ambiente de liberdade. Pois se a Justiça reconhecer esse vínculo empregatício, e não há esse vínculo, porque há uma adesão, a pessoa trabalha com o próprio carro dela e apenas o aplicativo faz o intermédio, isso ia inviabilizar totalmente essa iniciativa. Certamente, a Uber e os demais aplicativos de transporte que atuam nessa modalidade se retirariam do Brasil, fechariam as oportunidades de trabalho e também atrapalhariam os usuários de transporte. Quem precisa usar transporte coletivo usa Uber, enfim, criou toda essa alternativa que tem otimizado também o sistema de transporte nas grandes cidades. Havia um temor de que a Justiça do Trabalho, pelo seu viés de esquerdista e toda a trajetória da construção da doutrina trabalhista, reconhecesse esse vínculo empregatício absurdo e destruísse iniciativas inovadoras como a Uber e aplicativos semelhantes. Mas, surpreendentemente, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho foram sensatos, entenderam e mantiveram, assim, a inexistência do vínculo de trabalho e a possibilidade de sobrevivência desse tipo de iniciativa. Eu sou tão crítico à Justiça do Trabalho por várias razões, mas reconheço que, desta vez, eles agiram com uma correção ímpar e estão, sim, prestando um grande serviço ao ambiente de liberdade para o Brasil. É, mais uma vez, surpreendente, mas tenho que reconhecer, ainda há juízes na Justiça do Trabalho. Paulo Eduardo Martins, Direto de Brasília.